Hoje é sábado, 16 de janeiro. Entra no ar nesse momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF. Esse giro de notícias nós não teremos edições nesse vídeo aqui. Ele está aqui sendo gravado e será colocado para vocês no canal. Eu vou falar somente sobre um tema, mas de várias maneiras. O contrato do Botafogo com a capa terminará no meio deste ano. O Botafogo deve renovar? Vai buscar outro parceiro? Vai colocar marca própria? São essas as possibilidades que o Botafogo tem visando a temporada de 2021, 2022, 2023. Não sei quanto tempo o Alvinegro terá de contrato com esta nova possibilidade. Ou renova com a capa, ou coloca sua marca própria, ou busca aí outro fornecedor de material esportivo. Vou conversar com vocês nesse vídeo explicando como que anda o mercado a respeito disso. Como o Botafogo pode lucrar mais? Como o Botafogo pode se dar bem ou pode se dar mal? Este é o tema aqui do nosso giro de notícias. Se você não viu ontem o Noite Alvinegro, veja. Falei ali sobre o Anderson Barros e a possível escalação do Botafogo. Que tem uma dúvida, né? Carlos ou Kelvin? Quem vai poder jogar ali na equipe botafoguense amanhã às 16 horas contra o Santos. Jogo lá na Vila Belmiro. Hoje, daqui a pouco, às 12 horas, teremos o Almoço com o TF. E à noite, por volta das 19 ou 20 horas, teremos mais um Noite Alvinegro com o pré-jogo. Como o jogo amanhã é a tarde, o pré-jogo entrará neste sábado. Mas já fortaleça com o link, com o like aqui. Inscreva-se no canal aqui embaixo. Tem um botão aqui, ele está vermelho. Se você apertar o Inscrever-se e ele vai ficar cinzinha, você já ajudou, já fez o canal. O TF fica feliz, já fez o Filer, fica feliz aqui. Sério, ele é sorridente. A gente também tem um apoia-se, a partir de R$ 2,99 você pode fazer parte da família canal do TF. Já falei bastante, vamos ao tema do vídeo. O contrato do Botafogo com a capa terminará no meio deste ano. E com isso, o Botafogo tem a possibilidade de renovar com a marca italiana, que tem feito camisas maravilhosas, porém, tem deixado a desejar em alguns itens. Por exemplo, como o Botafogo não tem uma distribuição bacana. Realmente, você às vezes procura as camisas do Botafogo, não acha. Por exemplo, o casaco de frio. Você não acha em lugar nenhum. Você não tem a distribuição que é perfeita. Você teve, por exemplo, uma mudança de cronograma dos lançamentos das camisas 2 e 3. Que a 2 era para ter sido lançada em dezembro, não foi devido à fase do Botafogo. Agora, a possibilidade dela ser lançada ali no campeonato carioca, lançaria junto a camisa 2 e a camisa 3. Então, são várias situações que vêm deixando a capa um pouco, digamos, que naquele radar de renova ou não renova. Vale a pena a gente renovar com a capa? Ah, vamos abandonar a capa? Então, assim, você tem essas possibilidades e essas situações com a marca italiana. Outra possibilidade é o Botafogo já buscar um novo fornecedor de material esportivo. E entra o grande problema. A exceção, se eu não me engano, de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Não sei se o São Paulo também entra nisso. As outras equipes do futebol brasileiro, quando elas fecham com grandes marcas, o que vem acontecendo? Não recebem nada. Antigamente era normal. Você fechava com uma marca, por exemplo, a Puma com Botafogo, você recebia luvas e, além das luvas, você recebia um royalties. Royalties eram menores do valor que você recebia em relação aos materiais, tanto a camisa, quanto boné, casaco, short, blusa de viagem, etc. Você recebia os royalties menores. Hoje, o que o mercado vem fazendo? Você tem um royalties muito maior, em comparação com o que era antigamente, e você não tem luvas. Além disso, os clubes, eles também, nas luvas que eles recebem, eles sempre tem ali o kit, o enxoval, no caso, que é colocado, que são dados, tanto para o futebol masculino, feminino, base, quando você tem nos outros esportes do clube, basquete, vôlei, etc., você também recebe esse enxoval. Os contratos, eles têm sido feitos assim. Você não recebe mais luvas, porém, nos royalties você tira o que você ganha do enxoval e você fica com aquele montante líquido. O Botafogo, ano passado, ano passado e retrasado, vendeu muito com a capa. A capa faturou, o Botafogo também faturou um valor montante interessante. Mas o que vem complicando, repito, é a parte da distribuição. E você fechar com outro parceiro comercial dentro do Brasil, você teria essa mesma situação, que é o contrato do Botafogo com a capa, que você não recebe luvas, você iria receber apenas os royalties. Aí o Botafogo teria que negociar com diversas marcas. O que tem sido muito feito no futebol brasileiro hoje é a criação da sua marca própria. Se eu não me engano, vamos lá. Na Série A nós temos Coritiba, Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, Bahia. São cinco equipes da Série A do Campeonato Nacional que têm a sua marca própria. O que tem a diferença da marca própria para as outras marcas, TF? Você tem um custo menor na fabricação da camisa e você ganha mais de royalties. Você vai contratar uma empresa para produzir o seu uniforme, que todas essas marcas... Colocando o exemplo da capa novamente. A capa ela contrata uma empresa, uma fábrica X, vai lá ter o material da camisa e através desse material da camisa o uniforme será confeccionado. E com isso você fabrica e coloca a sua marca lá da capa, da Umbro, da Nike, da Adidas e etc e tal. Quando você sai da sua marca própria, você contrata uma empresa, essa empresa vai fazer o seu uniforme, aí você ou vai pagar, ou vai pagar através de pequenos royalties das vendas. Você vai escolher a melhor maneira. Porém, o produto final que chegará para o clube é muito maior. Hoje, dificilmente você vai ver o Bahia buscando um outro fornecedor de material esportivo. O Ceará buscando um outro fornecedor de material esportivo. Porque o que eles ganham da sua marca própria é muito grande. É um valor... vira um montante muito especial. Então o Botafogo tem essa situação. É um problema para quem assumir ali para o CEO, já com o seu diretor de marketing, diretor comercial, para eles sentarem à mesa e definirem. Se eles vão manter a capa, vão buscar um novo fornecedor de material esportivo ou vão para o caminho que muitas equipes estão indo, que é da sua marca própria. Tef, qual seria o seu caminho? Sendo bem franco com vocês, marca própria. É uma maneira que você vai arrecadar mais. É uma maneira que você vai conseguir fazer vários modelos de camisas, às vezes com os valores mais baixos. Isso você vai aumentar o seu número de vendas. O torcedor botafoguense naturalmente já compra muito mais do que os seus rivais. E isso vai sendo gradativo. Então, meus amigos, eu penso que tem que rolar isso mesmo. Faz da marca própria, arrecada ali mais. De repente pode trelar a marca própria com sócio-torcedor. Vamos colocar assim um exemplo, um concurso cultural. Os torcedores vão lá e mandam. Vários torcedores fazem camisas maravilhíssimas. O El Senna, o El Designer Senna, que ele sempre faz vários uniformes pica das galáxias do Botafogo e coloca ali para divulgar nas redes sociais. Imagina um rapaz desse tendo a possibilidade de concorrer. O cara vai se... Nossa Senhora, vai se matar para fazer uma camisa preta e branca, com uma branca e uma preta e talvez um quarto uniforme, um azul, um amarelo. Algum uniforme de quarto uniforme diferente. É, abre essa possibilidade. Você coloca nesse concurso cultural somente sócios-torcedores concorrendo. Então, você vai estar aumentando o seu número de sócios, o seu engajamento. São várias possibilidades. Eu iria de marca própria. Quero saber de vocês aqui nos comentários se o Botafogo não renovar com a capa, o que vocês fariam? Ou se vocês querem que o Botafogo renove com a capa? Então é isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, deixa aquele like, inscreva-se, compartilha e mandem em seus grupos do WhatsApp favoritos. Tamo junto, que com Deus. Vamos fogão para cima deles, fogão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E até mais tarde. Fui!